Minha cor, minha flor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim? Espatórdia, vim e seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está ação Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a zoela Espatórdia, vim e seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas sensadas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou o mundo pra mim Não sei se esse mundo está ação, mas pro mundo que eu vi já não era Meu mundo não teria razão se não fosse a zoa